É a primeira vez que venho aqui à Feira. Sou daqui e é a primeira vez. Esta Feira de Salô está na sua 4ª edição. Já foi realizada na Estefânia, nas últimas edições que é sido realizada aqui em São Pedro. É uma festa que se insere na angariação de fundos para a comissão de Nossa Senhora do Cabo Espichel, cuja imagem vai chegar no dia 13 de setembro e é para essas festas que estamos a promover estas diversas atividades de agriação de fundos. A Feira está à gira, estamos a gostar. Não estamos, colega, a gostar da feirinha. Está à giro, o espaço é muito bonito, está-se bem. É muito interessante. Talvez esteja pouco divulgada, suponho. Os artesãos aderiram bem ao conceito, virem fardados, a decoração. Só é pena não haver um bocadinho mais de publicidade a nível da Câmara e outras entidades. Eu acho que esta Feira, a intenção com que foi feita é boa e é sempre bom divulgar o artesanato que é feito por nós, aqui no Conselho e não só. Deve ser feito mais vezes. Está muito bonita, está muito bem composta e acho que tem um bocadinho de tudo. Está muito bonita, muito bem organizada. Mas sim. De qualquer forma, contamos continuar a promover esta atividade nas suas diversas edições nos próximos anos. No ano que vem, com certeza, que ainda no âmbito da Nossa Senhora do Cabo, depois logo receberá. Mas é uma feira que pretendemos que se torne tradição, por esta altura, nesta grande freguesia de Sintra. Acho que é tudo em prol do Conselho, em prol do turismo e dos municípios. E por isso, acho que a Câmara podia apoiar nesta aspecto.